Olá, minha turminha linda! Bom, vamos iniciar nossa aula com o assunto de acentuação das palavras oxítonas e verbo imperativo. Com quem? Com a pronácia! Acentuação das palavras oxítonas. Oxítona é uma palavra que tem a última célula atômica. Iremos acentuar as palavras oxítonas quando houver terminações em A, E e O seguidas ou não de S, em ou em, E, 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 O e, O e seguidas ou não de S. Tá bom, turminha? As oxítonas que forem terminadas com I ou IS e U ou US, elas só serão acentuadas se estiverem precedidas de outras vogais, certo? Se não, ela não leva a acentuação. Vamos, então, observar algumas palavras acentuadas. Sabiá, percebam aí que ela tem a terminação em A. Lembrem-se que a pron informou que ela pode estar seguida ou não de S. Com terminações em IN ou INS, AMÉM, PARABÊNS, TAMBÉM, SANTARIM. Com terminações em EI, EU e OI, seguidas ou não de S. Anéis, céu, anzóis, papéis. Vamos observar alguns exemplos perante as frases. Ganhei um livro de português. Bom, turminha, quem é a palavra oxítona que está presente nessa frase? Português, porque a sua terminação em E é ES, por isso ela é oxítona. Lembra que a pré-informou que oxítona é a última sílaba tônica da palavra? Isso mesmo. Utilizei os papéis do escritório. Nesse caso, quem é a palavra oxítona presente nessa frase? Vamos identificar. Papéis. Papéis é a oxítona presente nessa frase. Pró, mas tem escritório que é acentuada. Bom, escritório vai ser paroxítona, porque é a penúltima sílaba. Oxítona é a última sílaba tônica. Parei um bolo para cantar os parabéns. Quem é oxítona nessa frase? Qual é a palavrinha que é oxítona? Parabéns! Parabéns! Se vocês acertaram, muito bem, turminha! Estou gostando de ver. O céu é lindo! Bom, dentro da frase vamos identificar o oxítona. A palavrinha é céu. Quem acertou, muito bem! Vamos observar agora, tentem aí de casa, certo? Informar qual dessas palavras devemos acentuar, tá bom? Cola aí com a mão do lado para ver quem vai acertar mais, tá bom? Qual dessas palavras devemos acentuar? Maracujá, paletó, anel, você. Vamos descobrir a resposta? Maracujá, paletó e você! Se vocês acertaram, muito bem, turminha! Mas aí é mais uma questão. Qual dessas palavras abaixo não é oxítona? Bênção, vovó, anzóis. Percebam que todas são acentuadas, porém é uma pegadinha aí. Vou repetir novamente. Bênção, vovó, anzóis. Vamos identificar a resposta correta? Bênção. Bênção, ela é uma paroxítona. Tá bom, turminha? Vamos reforçar um pouco mais sobre o verbo imperativo. Pró, se tiver algumas situações representadas, quais formas verbais do imperativo eu posso identificar? Como é que eu vou identificar? Bom, vocês irão identificar se for uma ordem, um convite, um pedido, uma súplica, uma sugestão, uma orientação, um conselho, uma alerta, um desejo, uma recomendação ou se for um aviso. Bom, vamos nos atentar a alguns exemplos. Faça a leitura com atenção. Nesse caso, o verbo imperativo será passar. Toque aquela canção de Iná. Iremos identificar com o verbo imperativo toque. Não deixe de estudar. Não deixe de estudar. Coloque as mudas da plantinha no vaso novo. Coloque. Será o verbo imperativo. Bom, turminha, chegou a hora que eu sei que vocês adoram. E a nossa atividade do dia de hoje será no módulo. Isso mesmo, módulo de português, conquista, volume 2. Vocês irão fazer as atividades da página 52, 59 e 60. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.